Após o login na plataforma, passe o mouse sobre o ícone do bonequinho no menu superior da página. Abrirá um menu de opções. Além de acessar a sua página inicial, você poderá ver todos os blogs criados na plataforma, suas mensagens, seus arquivos privados e suas disciplinas. Em páginas do site, você poderá ver os blogs publicados na plataforma, as tags e os calendários. Em meu perfil, você poderá ver o seu perfil, suas mensagens do fórum, seus blogs, suas mensagens da plataforma, seus arquivos privados e repositórios. Um recurso interessante na plataforma Moodle Cederge é o blog. O blog é uma forma de diário online, organizado como uma série cronológica de postagens criadas pelo autor do blog. Cada usuário da plataforma tem seu próprio blog e pode também registrar seus blogs externos, como o Blogger ou o WordPress, de modo que as entradas serão automaticamente incluídas no seu blog do Moodle Cederge. Para ver todas as suas mensagens postadas no blog da plataforma, passe o mouse sobre Blogs e clique em Ver todas as minhas mensagens. Caso tenha registrado um blog externo, todas as suas postagens do blog externo também aparecerão nesta sessão. Para adicionar uma nova postagem no blog da plataforma, clique em Acrescentar novo texto. Escreva o título do seu texto e o corpo do texto na caixa a seguir. Você poderá anexar algum arquivo clicando no ícone Adicionar e, em seguida, selecionar o arquivo em seu computador. Se quiser, adicione tags de identificação para que outros usuários encontrem seu texto mais facilmente. Depois, clique em Salvar mudanças. Pronto! Seu texto foi publicado no blog da plataforma e está disponível para todos os usuários. Música